Olá bem, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meus amigos, e hoje vamos falar do Bell 429 Global Ranger. Muito bem, senhores, estamos aqui em Penasicaba, Serra Delta, Papá Whisky, moderado pelo Rafael Pereira. Estamos em solo no pátio da L-Force Vertical Service LDA, nossa empresa, no FS Economy, para falar do Bell 429 Global Ranger. Esse helicóptero free, meus amigos, esse helicóptero é free, você não vai pagar nada por essa máquina. Está disponível no nextplane.org, é só entrar lá e baixar, vou deixar o link aí na descrição para vocês verem. E é uma máquina, para mim, ele é o Zeebo da Asa Rotativa. Eu vou explicar por que eu acho que ele é o Zeebo da Asa Rotativa, porque, cara, essa nave ficou muito bem modelada, está muito show de bola. A dinâmica de voo dela está show de bola, para quem gosta de voar helicóptero, está muito 10, está muito bem feitinha, tem muito, digamos assim, bem detalhada, questão dos aviônicos, aquela coisa toda. Para uma aeronave free, meus amigos, está muito show. Isso aqui é o tipo, cai naquela história aqui, cavalo dado, não se olha os dentes, né? É exatamente, calha certinho nisso aqui, porque a aeronave é free, você não paga nada por ela, ela está muito bem modelada, até melhor do que algumas que são pagas. Na minha opinião, eu, é claro que não dá para comparar uma situação, um tipo de equipamento com outro, mas o 206, que é pago, não chega nem aos pés, né? Não chega, passa muito longe do Bell 429. Eu já vou mostrar para os senhores, porque vocês podem olhar aqui, a cabine dele, praticamente tudo funcional, praticamente tudo aqui é funcional. Você tem também a opção de você, eu só não descobri como é que faz isso ainda, mas ainda estou lendo aí nos fóruns, que você tem a opção de instalar o XP Realistic, não. Me fuja aquele GPS que você instala, você consegue trocar esse GPS aqui, também é código aberto para você conseguir mudar isso, né? Ela em si, olha os detalhes, vamos para a parte de trás, se vocês dão uma olhadinha no detalhe da aeronave, como que é finalizada o detalhe da textura dos bancos, olha que show, o carpete no assoário, muito show, né? Tem umas etiquetinhas aqui, não deu para entender ali, não estou conseguindo ver direito, baggage, e as luzes, você tem controle de luz de cabine, meus amigos, se você ir lá e ligar, Se você vir aqui e ligar a bateria, deixa eu ligar a bateria, ó, você está vendo os aviônicos iniciam aqui, isso aqui é normal, garmin, pá, né? Vai ligar aqui nossos aviônicos, deixa eu voltar aqui, cadê? Aqui eu tenho o botão da cabine aqui para ligar a cabine aqui, está vendo? Essa luz, você consegue intensificar ela ou reduzir o brilho dela, aqui ó, girando o scroll do mouse, consegue aumentar o brilho. Ou você pode iluminar a cabine lá dos passageiros, ó, só colocando esse botãozinho aqui, ó, parece que aquelas luzes são mortas, né? Mas não, ó, pode ver, ó, ela realmente funciona, cara, ilumina legal a noite, fica bacana isso daqui. Eu não sei exatamente como é que é, assim, essa parte da textura interna que eu não consegui ver nada em uma foto para poder acompanhar. Obviamente não vai ser assim, né? Tão liso, né? Mas, porra, meus amigos, é de graça, meus amigos, vocês estão querendo o que também, né? Você não vai gastar nada com isso aqui, é só entrar no link aí e baixar. Até deixei aqui o... Você tem a versão para a X-Plane 10, que é esse cara aqui, Belka 129 Global Range 1.0.1. Se você voa no X-Plane 11, é só vir aqui nesse cara aqui, clica aqui nesse link. Eu vou também deixar na descrição para facilitar a sua vida. Essa versão aqui é pro X-Plane 11. Inclusive, nesse review, nesse vídeo, você já vê aí o GPS que eu falei. Se não me engano, é XP realístico, não me falo a memória. Mas com o GPS já funcionando aqui, ó, show de bola, né? Mudo o GPS original para esse GPS que fica muito, mas fica bem legal, né? 143 MB e tem a variação do 429, que é o WLG 1.0.1, que essa aqui é a diferença do 429 normal para esse daqui. É que essa aqui tem trem de pouso retrátil, né? Você tem a opção aqui do trem de pouso. É a mesma máquina, só que com trem de pouso, né? Basicamente, é isso, senhores. E uma aeronave show de bola. Quem não conhece muito bem a história desse equipamento, eu gosto de falar também a história do equipamento, porque é bacana para quem gosta de detalhes. Estamos na pintura da L-Force Vertical Service. Estamos aqui, eu já falei que estamos no pátio da L-Force. Eu vou mostrar aqui por que o pátio da L-Force. Porque em Piracicaba nós temos o aeródromo de Piracicaba, é um FBO da L-Force. Então, o Rafael criou aqui, colocou aqui, modelou nesse pátio que era vazio. Colocou um hangar de carga, um hangar de manutenção, uma recepção ali para levar os packs. E nós temos o nosso hangar aqui em Piracicaba, Serra Delta, Papau, Isque, interior de São Paulo. 110 km de São Paulo. Temos ali o nosso hangar. E para quem não conhece muito bem a história do Bell 429, ele é um helicóptero que, na verdade, cara, na verdade, eu diria que foi um erro de projeto que deu certo. Por quê, velho? Vai estar rodando umas imagens para vocês aí. Porque o Bell 429, na verdade, originalmente, era o Bell 427. É um helicóptero leve, dois motores, desenvolvido pela Bell em parceria com a Korean Airspace. Eles juntos decidiram desenhar uma aeronave para atender a demanda da GMS, que seria Serviço Aeromédico de Emergência. Então, a demanda estava precisando que criasse um equipamento para suprir essa necessidade, de que não existia equipamento até então, que fosse capaz de ter um longo alcance, com baixo consumo, fosse rápido, aquela coisa toda. Criaram a 427, mas não deu muito certo a 427, porque a cabine dele era pequena, era um pouco estreita, e não era certificado aviônico IFR. E, por fim, acabou o projeto não dando muito certo. Tentaram ainda fazer o upgrade do 427, criaram o Bell 427S3i, que está aparecendo para vocês aí. Mas, mesmo assim, não supriu, e acabou não... Falaram, vamos zerar isso aqui, vamos fazer um projeto novo, novo no sentido assim, baseado no chassi do 427, vamos criar uma máquina maior, mas com a ideia que seria aplicada no 427. Então, alongaram o 427, aumentaram a cabine, implantaram o sistema IFR na máquina, e nasceu o Bell 429 Global Range, meus amigos, que é essa máquina espetacular para explain. um quadri-pá equipado com dois motores da Prairie White, do Canadá, é o PW207D1. Os aviônicos é da própria Bell, é o Basic X-Pro, né? Ele faz um cruzeiro de 139 nós, dá em torno aí de 200, vai quebrada a quilômetros por hora, alcance de 700 quilômetros, mais ou menos, comporta um piloto com 7 passageiros. O consumo dele, se eu não me engano, se não me falha a memória, eu já até verifico aqui antes de falar a besteira, ele tem a capacidade para 247 galões, consome 65 por hora. Então dá uma autonomia aí de 3 horas, quase 4 horas, aí, de voo, né, meus amigos? E para você cumprir as missãozinhas aí, seja no FS Economy, seja fora do FS Economy, ou para atirar um laserzinho, cara, é show de bola, porque ele é equipado com piloto automático. Essa máquina aqui, que é a nossa máquina no FS Economy, esse helicóptero é nosso, é da L-Force no FS Economy, ainda não está equipado com o IFR, está só com o VFR. Então se for tentar usar o sistema IFR da máquina, se você estiver logado no FS Economy, ele não deixa você utilizar o sistema IFR, ele fica travado. Então para isso nós temos que comprar o equipamento e instalar ele, isso aí é um tema para um outro assunto no FS Economy, mas dá sim para você instalar o equipamento. Nós compramos ele sem o equipamento IFR para baratear o custo da compra e ao longo do trajeto do translado, fazer a grana para comprar o equipamento. Por enquanto, ainda está na parte de projetos e frota, que é com o Alan e o Marcelo Fabiano, que é os aliados aqui da L-Force, eles que cuidam dessa parte, então está ali, que é, desculpa, financeiro e frota. Para estar fazendo a compra, ver o melhor momento para a gente estar comprando aí esse GPS e instalando na Ilonave. Se você voar offline do FS Economy, funciona 100%, porque você está equipado aqui com o sistema próprio da Bell, que é o Basic X Pro, ele traz ali dois garminhos, o 430 e o 530, ele tem, você consegue fazer ILS com a máquina, você tem dois naves, você consegue aceder dois IORs, o que mais, enfim, não transpondo aquela coisa toda que é de pracho, mas em suma, a máquina é muito completa, é bem completinha, show de bola, vale a pena baixar. Se você não conhece, ou ainda não sabe voar helicóptero, tem uma playlist aqui no canal que eu estou ensinando a voar helicóptero, nós fizemos um voo em parceria com a L-Simmer, inclusive um abraço aí, Serjão, fizemos em parceria com a L-Simmer, ensinando a voar helicópteros, então se você não viu essa playlist, eu vou deixar, vai aparecer aqui agora, está aparecendo para vocês aí em cima, provavelmente no topo do vídeo aí, para vocês clicarem e ir lá ver a playlist, ensinando a voar helicóptero, nós usamos o Robson R66, que é o helicóptero base, é um BIPA para instrução, e também é usado para aviação executiva, mas também ele é usado muito para instrução, usei ele para fazer as aulas com a asa rotativa, então dá para você tirar uma noção e fazer seus voos no helicóptero, caso vocês tenham dúvida, deixa aí nos comentários, vai no nosso grupo também, para onde se mola você, que lá o pessoal está sempre atento, está sempre ajudando ali, sempre tirando dúvidas também, e espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like, deixe os comentários, mande salve, deixe sugestão de vídeos aí, para a gente estar gravando, está gostando do canal, quer ver mais conteúdo, quer ver conteúdo diferenciado, conteúdo novo, quer que colocamos coisas diferentes aqui no canal, então vamos ponderar a situação aí, de fazer uma contribuição, clica aqui no botãozinho aqui, do Paypal, faça uma doação, qualquer valor, faça uma doação, do que você achar que vale a pena, que vai estar ajudando o canal, com certeza, entra aí, faz uma doação no Paypal, para ajudar o tio, se você não tem dinheiro, quer ajudar com dinheiro no FS Economy, meu amigo, também é muito bem-vindo, a gente vai comprar mais equipamentos, fazer mais instrução no FS Economy, para quem quer aprender a voar, para quem quer fazer seu dinheiro, quer comprar sua aeronave, criar seu FBO, criar o império e dominar o planeta, certo? Não se esqueça de se inscrever no canal dos aliados, aviação descontraída, Felipe Bachian, Aviation X Brasil, X-Plane Brasil, aviação virtual para iniciantes, Global Art, Simo Anderson, Paraguai e Carioca, meus amigos, entra no canal do cara aqui, se inscreve, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve no canal dele, que também tem bastante vídeo bacana, enquanto eu faço, os vídeos, do Zibo da asa rotativa, ele faz, os vídeos do Zibo mesmo, do 737-800, que é o BOG Free, para X-Plane, completasso, completasso, não é um level D ainda, mas vai chegar lá ainda, se inscreve no canal do cara aqui, meus amigos, e não se esqueça de se inscrever na nossa página, por onde simula você, a maior página, de simulação aérea, no Facebook, hoje no Brasil, se você não, não curtiu nossa página, vai lá e curta nossa página também, nosso grupo, na verdade, ingresse no nosso grupo, por onde simula você, lá tem o pessoal, que voa Prepar 3D, V4, voa X-Plane 10, X-Plane 11, Flight Simulator, X-2004, Infinite Flight, enfim, várias plataformas de simulação de voo, o pessoal está sempre atento ali, tirando dúvidas, então, se você tem dúvidas sobre software, sobre cenário, sobre plugins, ADDs, Lua, todos esses esquemas aí, entra lá, o pessoal está sempre ativo, sempre respondendo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, valeu, falou, um abraço, tchau.